Então, esse é o Power Mac G4, né? Desenvolvido pela Apple em 2001 ou 2002, uma coisa assim. E, assim, nessa época, quando a gente comprava um PC, ele vinha um drive de disquete. A Apple já tinha ideia de abolir isso, então ele não tinha, tá? Aqui é um espelho, acho da hora essa ideia. E aqui é o drive de CD, que, assim, esse drive, ele não tem o botão de injetar aqui na frente do desktop dele, entendeu? Você tem a caixa de som, você tem a entrada para headset e o botão de power. Não tem mais nada, tá? Para você injetar, você precisava do teclado. Então, você vinha aqui, nesse botão aqui, apertava, ele aprecia esse mesmo símbolo na tela, no seu monitor, e ele injetava. De lado, ele é assim. Gente, se eu estiver um pouco fegante, é porque esse computador é pesado, tá? Ele é assim, eu acho bem da hora o desenho dele. Então, assim, ele tem isso aqui, né? Sei lá, como que chama isso aqui, se é uma alavanca? Para você levantar, só que ele é pesado para burro. E ele não precisa de chave de fenda para poder abrir, tá? Você simplesmente puxa, isso aqui ele desce todo. Isso aqui que eu acho da hora nele. Então, vamos lá, lá dentro ele é assim, da seguinte forma. Slots de expansão de memória, né? Na época era DIN. Slots PCI, né? Placa de vídeo NVIDIA GeForce 4, de 64 MB. Aqui é para você colocar o AirPort, que seria o wireless da Apple, né? O nome correto, na verdade, de redes em film, no Instituto de Engenharia Eletroeletrônica, é 802.11, né? Mais popularmente a gente chama de Wi-Fi, o wireless. E a Apple chama de AirPort. Aqui é o IDE, né? Para você conectar o drive de CD, DVD, HD. Aqui é o HD dele, o C-Gate de 60 GB. Aqui fica o drive de CD ou de DVD. Aqui é a fonte dele, grande pra caramba. Olha a bateria dele, o tamanho que é. É deitada. Se a bateria já for para o espaço. Aqui é o cooler dele. Da hora, né? Grande pra caramba. Então, aqui dentro é isso, tá? Bom, é isso. Fechando, ele tem esse parafuso aqui, tá, gente? Eu falei que não dá pra desparafusar? Dá, dá. Mas assim, esses parafusos aqui não são pra você abrir como se fosse um PC. É simplesmente pra trocar essa tampa aqui toda e você colocar outra no lugar, se caso ela quebrar. Essas alavancas aqui também, sei lá se é alavanca, o nome estranho, também podem ser desparafusados, entendeu? Só que eles usam uma chave de fenda especial. Não dá pra ver aqui, eu posto uma foto depois. Eu esqueci de mostrar uma coisa, que era o mouse, né? Então assim, o mouse, ele vai conectado aqui no próprio teclado, tá vendo? Aqui no teclado, ele tem porta USB. E o mouse é assim, ele só tem um botão, entendeu? Esquisito, né? Pra gente estar acostumado com o PC, é um pouco esquisito, né? Só que assim, esse é o ProMouse. O PowerMouse, ele já tinha aquela bolinha aqui, só que os próprios usuários de Mac reclamavam que essa bolinha, ela não funcionava depois de um tempo, porque ela ficava suja. Aí ensinaram em um site, em um fórum, você tirar essa bolinha, limpar, sugerir e colocar ela de novo aqui, né? E se eu não me engano, o PowerMouse, ele podia emular o botão direito, né? Que assim, não tem aqui. Mas assim, ele emulava, entendeu? Ele realmente não tem nada, entendeu? Um botão só. Já o Magic Mouse, ele é até da hora, né? Ele não tem fio, ele não tem a bolinha, mas você passar aqui, ele reconhece, né? Como se fosse o trackpad do notebook, né? Então é isso. Falou. Então é isso. Vamos ligar o Mac, então. Tá? Tô na sala, vou ligar na TV do meu pai. Só esperar aparecer aqui imagem. Apareceu, PC, Blu-ray. Beleza. Agora vamos ligar o Mac. Né? Legal que... Na hora que eu ligar, olha o som que ele faz. Que da hora, ó. Ouve só, ouve só. Da hora. Então. Aproveitando pra poder explicar, que o Mac, ele não tem BIOS, tá? Ele tem uma combinação de teclas que você faz, que ele tem um chip interno dentro dele. Onde ele... Você pode botar pelo CD, né? Maçã. Você pode também escolher o DVD, o HD, e você pode também conectar ele na rede pra restaurar outro Mac. Então é isso que ele tem, tá? Ele, pro padrão, ele vem com o Mac OS 10.4, que é o Tiger, né? Só que o meu irmão, ele fez uma gambiarra e conseguiu instalar o 10.5, que é o Leopard. Entendeu? Ele não deixou senha, então vai facilitar pra gente dar... Entrar aqui, né? Dei Enter. Tá carregando. Beleza. Apareceu já a barra aqui e tal. Ele tá aparecendo essa imagem porque eu acho que a bateria já era mesmo, mas tá aí. Mac OS 10.5. Eu vou carregar as informações dele, só um momento. Aqui você tem isso aqui, ó. A bala da SMAC. Sobre esse Mac, né? Deixa eu carregar aqui, more info. Então aqui seria... Como se fosse aquele programinha Everest, ele reconhece tudo. Se você for vir aqui, ó. Tem sobre hardware, ata, network, software e por aí vai. Aqui ele reconheceu como PowerMax G4, como todo mundo pode ver. Vamos sobre o software. Eu vou soltar o momento. Mac OS 10.5. O kernel dele é chamado de Darwin, né? Por aí vai. Então tá. Aí eu pergunto, por que ele conseguiu instalar? Porque assim, o 10.5, na verdade, ele é pra os Macs, né? Só que com os processadores x86. E esse aqui já é PowerPC, é uma arquitetura diferente. Então, binariamente, eles são diferentes. Eu vou abrir o terminal aqui e eu vou mostrar. Só um momento, gente. Eu vou ler o terminal dele, né? Beleza. Eu vou ler a variável shell. Tá aqui, ó. Tá vendo? O terminal dele é exatamente o bash mesmo, utilizado no Linux, né? Lendo o kernel dele. Comando uname menos, você vai ver lá, ó. Aqui o kernel dele é o Darwin, né? O sistema é o Darwin. Darwin kernel. Beleza. E lendo o kernel dele com o comando file. Vemos aqui, ó. Que ele tem suporte à arquitetura i386 e PowerPC. Esse é o motivo de você conseguir rodar o macOS 10.5 dentro dele, né? Que é o Leopard. Que a Apple estava num período de transição de arquitetura entre PowerPC e para x86, né? Acho que ele era no 10.7 já, que era o Lion, que já não tinha mais esse suporte. Que eu lembro que eu vi num cliente que eu fui instalar um outro em 3G para ele. Então, é isso. Agora vamos rodar o Linux nele. Bom, tá aqui o .7 6.06, né? A Canonical entregava os CDs assim. Eu achava da hora isso aqui, né? E esse aqui é exatamente para o PowerPC. Como você pode ler aqui, entendeu? E vamos rodar. Lembra que eu falei que dava para a EG tá? Pelo teclado. Ó, vamos apertar aqui. Olha o que aparece ali. Ó, ó o símbolo. E o drive abriu aqui. Apertando o botão de novo, ele fecha. Fecha, meu filho. Vamos reiniciar o Mac. Para poder rodar o Linux. Bom, isso aí. Ele tá reiniciando, né? Lembra da combinação de tecla? Ó, eu seguro essa tecla aqui, ó. Ó, sei lá. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele vai escolher... É, pra... Dá a opção para você escolher o CD, né? Já tá fazendo um barulho esquisito aqui. Vamos ver se ele vai reconhecer. Ué, ele ejetou. Bom, é isso aí. Vamos ver se vai. Beleza. Parece que agora apaga essa vaca. É isso aí. Agora tá indo o Linux, ó. Carregou. Welcome to Ubuntu. Hey. Vou enter aqui. E vamos carregar o Ubuntu. Tá carregando o kernel. Daqui a pouco ele carrega o run disk, né? E foi. Nessa TV, ele aparece um pouco distorcido, né? Mas é só pra provar que o Linux roda aqui. No meu monitor, ele aparece imagem normal. Não sei. Acho que é mais essa TV aqui mesmo, que ele não reconheceu. Porque eu cheguei a rodar Ubuntu há um tempo atrás, né? Vamos ver. Aí, deixa ele carregando. Ele vai demorar um pouco ainda. Símbolo do Ubuntu distorcido aqui. Deixa ele carregando aí. Tá configurando o X, né? Configurando o painel do Gnome. E acho que agora foi. Configurando o gerenciamento de energia. Configurando o gerenciamento de energia. cocoa, mas não sei. Aqui fica muito bem com a sociedade. Aqui fica muito muito bem com a família. Aqui fica muito bem com o que a família vai dar, certo? Sobre o terminal do que não Tobias Opus é o姿. Aí, aí aí. E é isso, vamos ver. Bom, para quem já utilizou o Bontus antigo vai reconhecer essa música aqui. Ouça, e essa tela aqui. Ele deu alguns paus aqui na hora de configurar a interface gráfica, mas tá beleza. E é isso, tá aqui. Eu tô tentando fazer o símbolo da canônia que eu ofereci, mas não aparece. Tá aqui, o Bontu rodando no Mac. É isso aí. Tá vendo aí o Mac? Tá vendo aí o Bontu? É isso aí. Tchau. Tchau.